Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a nossa viagem no tempo. Nosso voo fará a escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Próximo sábado, dia 30 de julho, às 5 da tarde, Dona Rosa Boteco apresenta Atenção, uma viagem no tempo, do passado ao presente. Sábado, dia 30 de julho, começa às 17 horas com os DJs. DJ Júlio César, DJ Léo Weiler e DJ Wilinha. Apoio, Canal DJ, BR Story, Touro e London Tabacaria. Organização, Tico. Dona Rosa Boteco, Rua Serquilho 127 na Penha. A Time Travel.